Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai abrir os melhores brinquedos do Ben 10 e dos Minions! Basicamente, como vocês podem perceber aqui, de um lado tem Ben 10 e do outro tem os Minions. Tem muito mais brinquedo de Minion do que do Ben 10, mas eu quero mesmo é saber qual será o meu brinquedo favorito! Tem menos brinquedo de Ben 10, mas olha esse boneco aqui, que maravilhoso! Provavelmente vai ser um dos meus brinquedos favoritos, eu tô muito curioso pra testar logo eles! E o mais legal de tudo é que a gente vai se divertir muito nesse vídeo! E se você gosta de diversão, se inscreve aqui no meu canal agora, porque tem vídeo todo dia, 7 horas da noite pra você, beleza? Pede pro seu papai e pra sua mamãe também se inscreverem aqui no canal, pra eles sempre avisarem pra vocês quando sair vídeo novo aqui, tudo bem? E aí vocês nunca vão perder os meus vídeos! E a gente vai sempre se divertir junto! E fazer algumas besteirinhas! Vamos testar agora os brinquedos de Minion e do Ben 10! Muito bem gente, vamos começar abrindo o primeiro brinquedo de Ben 10, porque eu nunca abri brinquedo de Ben 10 aqui no canal! E eu quero muito testar esse daqui! Pelo que eu tô vendo, é o alienígena Chama do Ben 10, junto com uma nave espacial dele! Eu nem sabia que ele tinha nave! E se você gosta de Ben 10, deixa o like nesse vídeo aqui! Eu quero ver quantas pessoas gostam de Ben 10! Vamos abrir aqui agora esse alienígena aqui, que é o Chama! Com a sua super nave espacial! Olha aqui o Chama, Luiz! Uou! Que coisa linda! Ele mexe o braço, mexe a perna... Ele senta, Luiz! Uou! Ele senta, Luiz! Olha aqui! Uou! É, né? Ele deita também! Ele senta, Luiz! Ele senta! Fica sentado, Chama! Vai, fica sentado! Acho que ele é um pouco preguiçoso, Luiz! Ele não quer ficar sentado! Fica sentado aqui, Chama! Senão você vai ficar de castigo! Agora ele vai sentar, Luiz! Vai sentar, vai sentar! E deitou! Gente, é porque o Chama ele é meio preguiçoso, sabe? Ele gosta de ficar dormindo, então fica dormindo aí que eu vou abrir agora a espaçonave do Chama! E pelo visto, Luiz, ela atira! Uou! É uma espaçonave que atira, Luiz! Uou! O que é isso? Tem míssil de Chama aqui! Luiz, olha o míssil de Chama da nave do Chama! Só que tem um problema! Se isso é um míssil de Chama, ele tá quente! Ai, queimou minha mão, Luiz! Tá ardendo! Meu Deus! Ô, Lucas! É só um brinquedo! Não queima? Não! Nem ele queima! Toca nele! Ah! Não queima, não? Não! Chama, amigo! É verdade, Luiz! Ele não queima! E agora vamos testar a super nave dele! Muito bem, gente! Parece ser um brinquedo incrível! Ele abre aqui pro Chama entrar dentro, Luiz! Da nave espacial! Claro que ele entra! Olha isso! Ele é próprio pra isso, não é? Ele foi feito pra entrar aqui dentro! Ó! Tá vendo? Viu? Ele entra aqui dentro, Luiz! Só não fecha! Por que que não fecha? Entra, Chama! Não é possível! Coloca aqui, olha! Luiz, agora ele vai entrar! Agora ele vai entrar! Luiz, tá entrando! Tá entrando, Luiz! O Chama tá entrando! Fechei! Não consegue, né? Você quebrou! Não! É porque o Chama é muito quente, sabe? Aí derreteu a porta do avião aqui, olha! Pronto, já consegui, Luiz! Tá vendo? Tá! É que ele é muito quente, sabe? Aí não consegue ficar aqui dentro! Olha só! Parece que o foguete do Chama entra aqui, Luiz! E agora, no meio de uma batalha, ele vai e atira! Atira! E voa também com a nave, né, Luiz? Porque ela é muito linda! Olha só como é que ela voa! Acho que ela não foi feita pra voar porque ela tá muito quente, Luiz! Ela tá muito quente! Precisa esfriar a nave! Será que tem algum brinquedo do Minion que esfria? O que será isso? Vamos testar esse brinquedo do Minion aqui pra ver se ele consegue esfriar essa nave! Não tenho a menor ideia, mas pelo visto vai esfriar aqui, ó! Será que é um monte de figura do Minion igual a essa aqui? Ai, deve ser figurinha! É item de colecionador, Luiz! É item de colecionador! Olha quantos eu tenho! Será que vem algum raro? Vai, abre aí! Vamos abrir agora o item de colecionador do Minion! Olha isso! Luiz! É bala? É bala do Minion? É um monte de bala do Minion, Luiz! E a gente achou que era brinquedo! O Minion trollou a gente! Não tô acreditando que eu fui trollado pelo Minion! Mas pelo menos foi uma trollada muito boa, né, Luiz? Porque olha as balas do Minion que a gente tem aqui pra comer! Além de gostosas, elas são muito bonitinhas, Luiz! É um monte de jujuba do Minion! Eu acho que eu nunca mais vou precisar comprar bala na minha vida, porque olha quantas eu tenho aqui! Mas, Luiz, se esses saquinhos aqui são balas, será que esse daqui é bala também? Uou! Vamos abrir agora! Ou é bala ou é item de colecionador dos Minions! Será que é surpresa? É surpresa! Uou! Luiz, é uma bala do Minion gigante! Olha só que linda! Será que ela é gostosa? Lucas! 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 É um chaveiro! Não é de comer? Não! Que gosto horrível! Mas é um chaveiro do Minion lindo, Luiz! Qual será o nome dele aqui? Gente, o nome dele é Jail Time Mel! Parece que é o Minion prisioneiro! Ele não tá muito feliz, não! Isso é que dá a fazer besteira! Provavelmente você pegou o doce de alguém e agora tem que ficar preso! E muito provavelmente, Luiz, foi o Chama que prendeu o Minion, porque ele é um alienígena do Ben 10 que faz coisas boas! Começamos esse vídeo muito bem com a surpresa do Minion trollador que enganou a gente pensando que era brinquedo, mas era bala! Veio um chaveiro que também me trollou, porque eu achei que era bala e era brinquedo, foi o contrário! E um brinquedo do Chama lindo e maravilhoso com nave espacial que atira! O único problema é que ela não voa, né, Luiz? Olha só! Voa! Vai! Voa! Não gostei muito desse brinquedo, não! Muito bem, gente! Agora, Luiz, chegou o grande momento! Eu vou abrir o quatro braços! O super alienígena do Ben 10! Eu acho que ele é o alienígena mais forte de todos! E pra competir com esse brinquedo do Ben 10, que eu acho que vai ser o meu preferido, eu trouxe um super jogo do Minion, que eu não tenho a menor ideia do que faz, mas deve ser legal! E eu trouxe outras coisas também pra competir com esse brinquedo do Ben 10! Qual será o mais legal, Luiz? Qual você acha? Eu acho que é o quatro braços! Eu também acho que é o quatro braços! Mas vamos começar com essa surpresa do Minion aqui! Esse sim é produto raro, Luiz! Esse sim é brinquedo surpresa de colecionador! Aqui dentro tem algum Minion que pode ser raro! E se for raro, a gente planta esse Minion, Luiz, pra nascer uma árvore rara! E essa árvore rara vai nascer vários Minions raros! E vai deixar vários Minions raros! Que a gente pega os Minions raros, planta mais um monte de árvores raras, e faz um monte de árvores raras com um monte de Minions raros! E fica rico! Ô, Lucas! O quê? Mas brinquedo não nasce em árvore! Você precisa estragar a minha imaginação, Luiz? Deixa eu pensar isso! Não precisa estragar a minha imaginação! Vamos ver se o brinquedo é raro mesmo! Um, dois, três... Ih, já veio o brinquedo aqui, ó! É um Minion... Nossa, ele também tá emburrado! Todos os Minions que a gente tá pegando estão chateados, Luiz! Devem estar de castigo! Eu acho que eles estão com ciúmes do Ben 10! Estão com ciúmes do Ben 10! Estão com ciúmes do Ben 10! E eu tô zoando um brinquedo! Gente, veio aqui um chaveiro do Minion! Gosta de chaveiro esses Minions, né? Mais um chaveiro, só que esse é fofinho! E agora vamos abrir esse outro brinquedo do Minion aqui! Eu adoro Minion! Só que esse daqui é o Gru, Luiz! O Gru é o meu preferido dos Minions! E ele tá na moto dele! Olha isso! Anda, Gru, com a sua moto! Vai! Anda, Gru! Vai, anda! Rápido! Uou! Luiz, ele tá muito rápido, Luiz! Olha isso! Vai, Gru! É um brinquedo! Ele não anda? Não, ele não tem nada pra andar! Tem sim aqui, ó! Uou! Acho que eu exagerei um pouco! Tadinho do Gru! Mas é uma moto do Gru muito legal e a roda gira aqui, Luiz! Uou! Será que é assim ele anda? Vai, Gru! Uou! Caiu de moto! Tá vendo? O moto é perigoso e você tá sem capacete, Luiz! Uou! Ele tá sem capacete! Com certeza ele vai se machucar! Vai, Gru! Uou! Isso é que dá não botar capacete! Vai ficar caindo toda hora de moto! Vamos guardar ele aqui pra ele não se machucar mais! E agora é a hora da verdade, Luiz! Chegou o momento mais esperado aqui no canal! Vamos abrir o Quatro Braços, que parece ser um super brinquedo! E se você adora brinquedo também e diversão, você precisa ir no meu show! O nome do meu show é Netoland com Lucas Neto! E você vai se sentir dentro da Netoland, porque vai ter muito brinquedo, muita diversão e muito doce também! Essas aqui são as cidades que a Netoland vai no mês de março! Então garante já o seu ingresso, porque muitas sessões já esgotaram! E a gente teve que abrir sessão nova pra vocês poderem ir! Então corre, entra no site que tá aqui na descrição com o seu pai e com a sua mãe e comprem os ingressos juntos pra gente se encontrar pessoalmente, ao vivo e a cores em carne e osso! E sabe quem tem um osso muito forte, Luiz? Quem? O Quatro Braços! O boneco veio preso! Eles prenderam o Quatro Braços aqui, Luiz! É, ele é muito forte! Não, mas ele vai ficar preso! Será que ele não tem força pra sair da embalagem? Não tem força pra sair da embalagem! Não tem, não tem força! Fraquinho, fraquinho! É um brinquedo! E eu tô zoando um brinquedo? Aham! Então ele não tem vida? Não! Eu pensei que ele tinha vida, Luiz! Às vezes o brinquedo parece que tem vida aqui dentro da minha imaginação! Vamos testar agora esse Quatro Braços! Muito bem, gente! Esse é o brinquedo Quatro Braços do Ben 10! Ele é gigante! Ele deve ser muito forte! Ele pega, sim, o inimigo e bate muito nele! Com muita força! Ele pega o inimigo e dá um socão! E outro socão! E bate! Ai, ele bateu no meu braço, Luiz! Ele é muito forte! Ah é? Você quer brigar comigo? Você quer brigar... Desiste! Acho melhor deixar ele aqui quietinho, né? Já me ganhou! Tá bom, Quatro Braços? Como é que pode eu querer brigar com um monstro desse tão forte? Ah, mas eu já sei quem pode vencer o Quatro Braços! O Super Minion Gigante! É do tamanho dele, Luiz! A briga vai ser muito boa! E se você quer ver essa briga aqui, você se inscreve no canal agora! Só aqui no meu canal a gente cria um duelo entre um alienígena do Ben 10 e um Minion Gigante! E a gente tem a meta de chegar a 15 milhões de inscritos e eu vou tirar a minha barba também! Eu nunca apareci sem barba na internet! Então se você também quer muito ver essa cena, se inscreve aqui no canal e fala pra todos os seus amigos e pra sua família se inscrever também! E agora vamos fazer essa batalha épica, Luiz? Bora! 3, 2, 1 e... Muito bem, senhoras e senhores! É agora a Super Batalha do Século! Eu quero ver quem vai vencer! Façam as suas apostas! Vai começar o duelo! Eu tô me divertindo muito gravando esse vídeo! E agora é o grande momento! Grita a torcida do Ben 10! Acho que não tem ninguém torcendo pra ele! Agora grita a torcida do Minion! Uou! Eu acho que a galera prefere o Minion do que o Ben 10! Mas o que vale mesmo é o vencedor dentro da arena! Olha a nossa arena aqui! E 3, 2, 1... Começa o duelo! Uou! Luiz, eles tão brigando, Luiz! Olha esse duelo! Uou! Ah! Que isso ele falou? Minion, você tá bem? Foge daí, Minion! Ele vai te bater! O Quatro Braços vai te bater! Gente! O Quatro Braços tá batendo muito no Minion! Ele vai perder o duelo! Gente! Ele tá gemendo de dor, Luiz! Ai, queitado! Você viu? Ele tá sentindo dor! E ele vai continuar batendo! O Quatro Braços vai continuar batendo nele, Luiz! Salva o Minion, Luiz! Ele vai perder! Ô, Lucas! Eu vou separar aqui, aí você salva o Minion! Não é não, Luiz! O Minion tava sentindo dor! Você ouviu? Ele fala? Ih, ele tá rindo! Ele tá rindo da cara do Quatro Braços, Luiz! Sabe por que que ele tá rindo? Ahn! Porque ele é um Minion muito fofinho! Olha só, é de pelúcia! Então o Quatro Braços pode bater à vontade nele, que ele não sente dor, porque amortece todos os golpes! E agora é a sua vez, Quatro Braços, de sofrer uma super cabeçada do Minion! 3, 2, 1 e atacar! E o Minion é o vencedor! Banana! 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 O único problema agora é o Ben 10 ficar chateado e trazer outros heróis alienígenas pro duelo! Muito bem, gente! Falando em outros heróis do Ben 10, olha esse brinquedo aqui! São 3 super alienígenas do Ben 10, que com certeza vão se vingar do Quatro Braços! Tem até o Chama aqui, o Bola de Canhão e o XRL 8! Agora o negócio vai ficar feio pro Minion! Vamos ver como que funciona esse brinquedo do Ben 10 aqui! Ô Lucas, tem o Omnitrix! Do brinquedo? Tem! Você vai virar o Ben 10? Será que eu vou me transformar em um deles? Luiz, será que eu vou me transformar no Chama? Luiz é o Omnitrix de verdade, Luiz! Uou! E ele... E ele... Já quebrei? É de plástico? Não sei! Deixa eu botar esse Omnitrix! Luiz! Oi! Eu acho que eu já entendi como é que ele funciona, Luiz! Eu vou me transformar! Quer ver? Agora aí eu vou me transformar no Chama! Uou! Tô quente? Não! Nem um pouquinho? Não! Então eu vou me transformar no Quatro Braços! Eita! Um, dois, três e... Faz mais força que você vai cagar! Tá nascendo os outros braços aqui? Tá nascendo? Nada? Não! Então como é que funciona esse brinquedo aqui, Luiz? Tem aqui, olha, o bola de canhão tá aqui, ó! Como será que isso funciona? O bola de canhão, ele é esquisito! Parece que é um Lego do Ben 10! Olha só! Eu acho que é um Lego do Ben 10, Luiz! É de montar! Vamos agora ver o manual pra ver como que esse Lego do Ben 10 funciona! Muito bem, gente! Eu acabei de ler o manual e descobri como que esse brinquedo aqui funciona! Luiz, é um lançador de alienígena do Ben 10! Olha só! Esse bola de canhão aqui vai entrar aqui dentro do Omnitrix! Sério? Tô falando sério, cara! Ele vai entrar dentro do Omnitrix! Olha aqui, Luiz! Você coloca aqui, prendeu e olha o que eu tenho aqui! O bola de canhão dentro do meu Omnitrix! Que lindo! E sabe o que é o melhor? Eu consigo lançar o bola de canhão! Olha que brinquedo incrível do Ben 10! 1, 2, 3 e vai! Bola de canhão, ataca! Uou! Ele sai aqui pro duelo, Luiz! Olha que lindo! Será que dá pra fazer com todos? Será que eu consigo fazer com o XR8, L7, 32? Deixa eu prender ele aqui! Luiz, olha isso! Eu também consigo! Uou! Vai agora pro duelo! X, E, A, B, C, Y, W, U! Vai! Uou, ele caiu em pé! Caraca! Ele caiu em pé! Caraca! Luiz, olha isso! Filma ele aqui! Ele caiu em pé! Entramos pra história do mundo! Ai! Uou, ele caiu em pé! Caraca! Será que eu consigo fazer isso também com bola de fogo? Será? Vamos botar ele aqui agora! Vamos prender ele aqui! Chama! É com você! Eu vou botar ele em pé também, Luiz! E eu vou entrar pro livro dos recordes do brinquedo do Ben 10! Quer ver? Vai! 1, 2, 3 e... Em chamas! Vai! Uou! Foi quase! Uou! Ele ficou em pé, Luiz! Eu não acredito nisso! Esse brinquedo do Ben 10 é incrível! Eu acho que virou meu brinquedo favorito desse vídeo! No final, eu quero que você comente qual é o seu brinquedo favorito! Eu quero muito saber a sua resposta! E agora a gente vai abrir o super jogo do Minion! Que parece ser um Minion gigante aqui dentro! Muito bem, gente! Eu já tô com o jogo aqui! Parece que ele é pra fazer operação no Minion, Luiz! Será que eu vou ser um médico? Será? Será que eu vou brincar? A minha mãe sempre falou que eu tinha o dom pra ser um bom médico! Ah, tá! Ela sempre me avisou isso! Eu sabia que um dia eu ia ser médico, Luiz! Eu só não sei como é que pega a minha ferramenta aqui pra trabalhar! Acho que eu vou quebrar o brinquedo! Quebrou? Eu acho que essa pecinha aqui, ela era de desbrotar mesmo! Ô, Lucas! É o Lego! É o Lego de brincar disso, olha! Êêêê! Agora a pecinha tá aqui dentro, ó! Tá vendo? Tá vendo? Caiu! Caiu não, Luiz! Tá aqui dentro! Vamos ver como que esse jogo funciona! Muito bem, gente! Eu abri agora esse brinquedo do Minion! E ele é um brinquedo muito diferente e legal pra brincar com seus amigos! O único problema é que hoje eu tô sozinho, Luiz! Não tem ninguém pra brincar comigo! Mas se um dia você que tá me assistindo quiser brincar aqui comigo, se inscreve no canal e deixa o like pra eu saber, beleza? Dá pra brincar com esse brinquedo aqui sozinho também! Basicamente, a gente tem que se transformar em um médico, Luiz! Vou botar minhas luvas, ó! Uma, duas... E agora vamos operar o Minion! Aqui tem alguns objetos, olha, que o Minion comeu, ó! Uma casquinha, um queijo, um abacaxi... Olha isso, Luiz! Tem um abacaxi que o Minion comeu! Ele comeu um abacaxi inteiro! E agora, Luiz, a gente precisa pegar esse abacaxi aqui de dentro do Minion! Porque ele se engasgou e a gente precisa salvar a vida do Minion! O único problema, Luiz, é que se a gente encostar em algum lugar errado aqui do Minion, olha o que que acontece! Ele começa a gritar e ele morre! Então a vida do Minion tá nas minhas mãos, Luiz! Como eu sou um bom médico, minha mãe sempre falou que eu poderia ser médico e o poderista da medicina, eu vou fazer essa operação agora! Vamos mexer aqui, olha! Calma, Minion, calma! Eu vou te salvar! Vamos pegar aqui, olha o abacaxi que ele comeu todo, ó! Morreu? Não, foi só um teste pra saber se ele tava vivo ainda! Se ele gritou é porque ele tá vivo! Olha isso, Luiz, olha a habilidade, ó! Vou pegar o abacaxi! Ai, ai! Fiscou, fiscou! Calma, calma! O abacaxi é muito difícil! Pera! Vamos mexer esse abacaxi aqui, olha! Olha, tô pegando! Tô pegando, Luiz! Tô pegando! Tô pegando! Vem! 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 Vem, abacaxi, por favor! Tá difícil, Luiz! A minha mãe falou que eu ia ser um bom médico! Vem aqui! Uau, olha aqui, Luiz! Olha aqui, Luiz! Luiz! Eu peguei o abacaxi, Luiz! Eu salvei o Minion! Lucas! Ele já apitou muitas vezes! Então eu não salvei o Minion? Não! Mas também quem mandou comer o abacaxi inteiro, né, Luiz? Deixa eu tentar pegar a casquinha de sorvete! Calma! Com muita... Opa! Com muita calma aqui, olha! A casquinha de sorvete tá na boca dele! Vou pegar com muita calma! Não apita, por favor! Luiz! Olha o gênio! Olha, eu só não sou o melhor médico que você já viu atuando! Ó, é difícil você pegar essa casquinha! Ai! Ô, 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 ô! Calma! Foi só pra ver se tava vivo! Ó, só um choquinho aqui, ó, pra ver se tá vivo! Vamos pegar aqui a casquinha! Olha isso, Luiz! Peguei! Peguei a casquinha, Luiz! Peguei a casquinha, Luiz! Peguei! Peguei! Consegui! Viu? Eu peguei a casquinha aqui, Luiz! E agora eu tenho que pegar esse bolinho que tá aqui, sem o Minion fazer barulho! Não chora, Minion! Calma que eu vou te salvar, ó! Pega aqui, ó, pelo pedacinho aqui do bolinho! Olha isso, Luiz! Tô pegando, Luiz! Tô conseguindo! Vou pegar, Luiz! Vem, bolinho! Vem, bolinho! Vem! Vem, bolinho! Peguei, Luiz! Consegui pegar o bolinho! Olha ele aqui! Peguei o bolinho, mas eu acho que eu não consegui salvar o Minion! O jogo é muito difícil e deve ser muito legal pra brincar com os seus amigos! Com certeza eu vou brincar muito com esse jogo aqui! Vamos pro próximo brinquedo agora! Muito bem, gente! Ainda tem muito brinquedo aqui pela frente! Tem três brinquedos do Minion aqui! Só que esse é especial, porque olha o que que é isso, Luiz! É uma garrafinha pra beber a nossa aguinha na escola! Com certeza eu vou tirar muita onda na sala de aula com essa garrafa aqui! O único problema é que eu tô na faculdade, né? Então acho que as pessoas vão achar que eu sou ainda uma criança usando essa garrafa aqui! Mas não tem problema! O que importa é que eu adoro o Minion! E eu amei essa garrafa aqui também! Só que o Minion tem coisas mais legais, Luiz! Olha essa bola! Olha essa bola do Minion aqui! Será que ela é de banana? E é de comer? Será? Será que é uma bola de comer, Luiz? Eu acho que não! De banana? E é isso! Que susto! Meu Deus, ela pisca! A bola pisca! E ela vem amarrada! A bola tá presa, Luiz! A bola tá presa! Isso daqui será que é pra botar aqui? Que esquisito! Será que é uma pulseira? E isso daqui é uma bola? E aí quica! E aí faz isso? Será? Será que é pra brincar assim? Deixa eu jogar longe, pera aí! Acho que é meio difícil! Vai! Acho que não é assim que se joga, não! Será que é assim, Luiz? Mais uma vez! Acho que eu tô me sentindo meio burro! De novo! A bola tá me atacando! Que isso! De novo, vai! Mas é legal! É legal! Dá uma dorzinha boa! Vai de novo! Acho que não tá mais dando uma dorzinha! Mais forte, Lucas! Acho que... É que você tá fazendo errada! Você quer mais forte? É! Ah, é? É! Toma! 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 Vem aqui! Vem aqui que eu te pego, Luiz! Vem aqui que eu te pego, Luiz! Toma mais forte! Toma! Mais uma! Toma! Vai! Uau! Esticou a bola, Luiz! Que legal! E agora? O que será que acontece se eu jogar ela muito longe? Ou até no telhado da casa? Vamos fazer besteirinhas! Um, dois, três e vai bola! Uou! Ela quica muito alto, Luiz! Que bola incrível! Só que eu tô com medo dela me bater! Vai, bolinha! Uou! Mais uma vez, Luiz! Um, dois, três e... Vai! Uou! Batei em você? Vai! Vai! Mãe! A bolinha me bater! Vou falar isso não, senão ela vai me achar meio burrinho, né? Ela vai achar muito estranho a bola que eu tô brincando me bater, né? Se ela me bateu foi porque eu fiz alguma besteirinha! Então é melhor deixar pra lá. Mãe! Tô super bem, tá? Não doeu nada a bolinha! Nem tá doendo! Vamos pra um brinquedo do Minion mais seguro, né, Luiz? Chega de aventura, de emoção. Olha esse... Quebrou! Olha esse... Tio, o Lucas quebrou o brinquedo! Mãe, o Luiz quebrou o meu brinquedo! Foi você, foi você! Mentira, mãe! Ninguém quebrou nada! Ele só desmontou! Assim espero! Vamos ver, vamos ver! O braço do Minion! Ele quebrou o braço, Luiz! O outro? Ele não tem braço! O Minion tá sem braço, Luiz! Eu não acredito nisso! O que você fez com o Minion, Luiz? Não, Fernanda! O que você fez com o meu filho, o meu Minion? Eu não acredito nisso! Ele não tem olho! O Minion não tem olho, gente! Será que entra? Uou! Agora ele tem um olho! E agora ele tem dois olhos! Luiz, é o Minion de Lego! Pra gente brincar de montar! Olha só! A gente pode botar os braços dele aqui! E a gente pode colocar isso daqui! Que eu não sei o que é! O que é isso? Eu não tenho ideia! Será que isso aqui é um braço dele? Esquisito! Veio uma peça a mais, Luiz! Eu não quero essa peça aqui! Mas eu também não quero o Minion com dois olhos! Eu gosto do Minion com um olho só! Tá vendo? Ou então com o Minion com uma mão só no olho! Olha que bonito que ele ficou! Tadinho do Minion! A gente tá rindo da cara dele, ó! Vamos deixar ele bem bonito aqui! Porque agora ele vai ver como que é o brinquedo do Ben 10! Eu deixei o melhor brinquedo pro final, gente! Isso daqui é um Omnitrix de verdade, Luiz! Ele é de verdade! Aparece aqui dentro o alienígena que a gente escolher! Uou! Você vai se transformar? Eu vou me transformar no alienígena que eu quiser! Porque esse Omnitrix aqui é diferente! Ô, Lucas! Ele é de verdade! Você vai se transformar no alienígena? Eu vou me transformar no alienígena! Então você já tá usando o relógio? Eu tenho cara de alienígena, Luiz? Ah, é? Ah, é? Cadê a minha bola? Não! Cadê a minha bola? Não, 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 não! Vai, vai! Vamos brincar! Vamos testar! Vai! Agora sim! Agora melhorou! Olha isso! Uou! Luiz, isso daqui é um Omnitrix de verdade! Pelo menos foi o que o cara da loja falou! Será que ele me enganou? Olha isso! Olha que coisa linda! Olha só! Ele é pesado, Luiz! Uou! O que será que acontece se eu colocar ele no meu pulso? Será que acontece alguma coisa? Luiz, tá acontecendo nada! Tem porquê... Uou! Luiz! O Omnitrix tá verde! Apaga a luz, Luiz! Pra ver o Omnitrix verde! Apaga a luz! Rápido! Gente! Olha isso! O que que tá acontecendo aqui dentro, Luiz? Me fala! Tem o quatro braços! O quatro braços? É? Eu virei o quatro braços! Sério! E agora? Quem que eu sou? O ET? É o ET inteligente! É o pequenininho! Só que ele é fraco! Ele não é... Não, ele é inteligente! Ele é inteligente! Mas ele é feio! Sério, Luiz! Ele é muito feio! É, mas por isso que ele parece com você! Cadê minha bola? Cadê minha bola? Vem aqui! Não, não, não! Ele parece comigo? Não! Ah, acho bom! Ele é mais bonito! Vem aqui, Luiz! Não! Vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego! Roda, roda, roda! Vem aqui! Roda a bolinha! E... Lança a bolinha! Toma a bolinha! Viu o meu ataque? Eu acho que é melhor esquecer essa bolinha que eu não gostei muito dela, não! Mas eu tenho o meu Omnitrix! Será que eu consigo virar outro bicho, Luiz? Vai, vira aí! O que que eu virei? Uou! É o... É o XLR8! Eu sou o X... Oi, ficou vermelho! Tá, tá vermelho! Ah! Eu tô virando! Eu tô virando o XRL7! Luiz! Luiz, eu tô sentindo! Eu tô virando um alienígena do Ben 10, Luiz! Luiz! Eu virei? Eu acho que não! Nada! Ô, Lucas! Ai, meu Deus! Não! Ele tá virando! Não! Eu tô sentindo o meu poder, Luiz! Não precisa ter medo de mim, porque eu sou um alienígena bonzinho! Eu quero salvar o mundo! Olha só a minha força! Eu vou quebrar esse Minion com apenas um golpe! Ai, meu Deus! Um, dois! Mas pra isso eu preciso virar o Quatro Braços, né? Que eu não sou burro! Vamos pegar o Quatro Braços aqui! Quando chegar, me avisa, Luiz! Vou virar! Quem que eu sou? Espera! Quando chegar no Quatro Braços, me avisa! Vem, Quatro Braços! Vem, Quatro Braços! Vem, Quatro Braços! Vem, Quatro Braços! Pelo amor de Deus! Tá difícil de vir em Quatro Braços, hein? Tá difícil! Acho que passou, volta! Passou! Sou eu! Sou eu! Olha o tamanho dele, Luiz! Vira! Acho que eu desliguei o negócio! Acho que eu desliguei! Você carregou ele? Vou virar agora! Quatro Braços, Luiz! Sou eu! Um, dois, três! E ativar! Tô sentindo! Tá nascendo um braço aqui, Luiz! Eu tô sentindo! Eu tô sentindo um negócio esquisito aqui, Luiz! Tá nascendo um braço! Deixa eu ver! Acho que o negócio esquisito aqui é o meu cheirinho, que eu não tomei banho ainda! Mas agora eu sou muito forte! Olha só o que o Quatro Braços é capaz de fazer! Um, dois, três e super golpe! Já! Acho que a transformação do Quatro Braços foi mal sucedida! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui! Comenta aqui embaixo qual foi o seu brinquedo favorito! O meu, com certeza, foi o Omnitrix, que me fez transformar em vários alienígenas do Ben 10! E eu quero muito saber qual foi o seu preferido, beleza? Se você é novo aqui no meu canal e quer mais diversão, volta aqui amanhã, 7 horas da noite, porque vai ter um vídeo novinho, especial pra você! E pra você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal, se inscreve agora e pede pro seu papai e pra sua mamãe se inscreverem também! A gente tá quase chegando em 15 milhões de inscritos e o desafio dos 15 milhões é tirar minha barba pela primeira vez na internet! Eu nunca apareci sem barba na minha vida! Acho que eu já nasci até de barba, sabia, Luiz? E isso só vai acontecer quando eu pegar 15 milhões de inscritos, então se você quer muito ver essa cena, se inscreve aqui no canal agora! E se você também quer me ver pessoalmente, aqui, olha, ao vivo, é só você ir no meu show, Netoland com o Lucas Neto! Você vai se sentir dentro da Netoland! E essas são as cidades que eu vou rodar o meu show no mês de março! Garante o seu ingresso agora, é só entrar no site que tá aqui na descrição desse vídeo e garantir o seu ingresso, junto com seu papai e com a sua mamãe! A gente vai se encontrar e tem que correr muito! Se você é fã de verdade e quer me ver pessoalmente, tem que comprar o ingresso agora, porque eles vão esgotar! Essa é a primeira vez que eu tô fazendo um show ao vivo e todo mundo tá querendo me ver, porque é novidade, beleza? Espero você ao vivo em Netoland com o Lucas Neto! Eu no caso! E se você quiser mais informações sobre a minha vida e o que eu faço sempre, é só você me seguir nas redes sociais! São essas aqui que tão aparecendo, me segue no Facebook, porque ainda tem espaço pra aceitar alguns de vocês! E me segue no Instagram, porque eu consigo colocar sempre novidade lá e informações sobre vídeos novos, beleza? O link das minhas redes sociais vão tá também na descrição desse vídeo aqui! É só clicar e me seguir! Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo! Valeu! Luiz, lembra se no desenho o 4 braços voava? Será que ele voa? Vamos ver! Vai, voa! Acho que não! Ha, 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 ha!